A Lua A Lua encheu-se de calma Para seguir os teus passos Sempre tão leves, delicados Um mundo para prever Tens esse poder São gestos tão lestos Tão ágeis assim Que cala o resto de mim Será que preciso Que tu também sentes As coisas que eu sinto Desalmadamente Só falta um gesto Preciso assim Que fale em nome do sim São gestos tão lestos Tão ágeis assim Que cala o resto de mim Música O som dos teus passos Egoa no ar Egoa no ar Não vou Jamais Perder-me de ti E nem sequer Mexer-me daqui São gestos tão lestos Tão ágeis assim Que cala o resto de mim Música Só falta um gesto Música 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 São gestos tão lestos Tão ágeis assim Música Que cala o resto de mim Música Só falta um gesto Preciso assim Música Que fale em nome do sim Música 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 Música